Quando tiver os gravadores, uma nova semana para a gente aprender Hiraganas. Continuando nessa terceira fase de Hiraganas, nós vamos juntar o Hiraganas Shi com os Hiraganas Ya, Yu, Yo. E os Hiraganas que nós veremos hoje são... Cha, Shu, Shou. Com esse Hiraganas, você pode escrever Funcionário, Semana, Refeitório. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Compartilhe ele com seus amigos. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreve no canal para continuar acompanhando. Amanhã a gente está de volta. Tchau.